Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui de hoje, nesse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, serve para tudo, para qualquer área da sua vida, principalmente para você que quer mudanças, quer melhorar, quer se aperfeiçoar no ano de 2021, seja no seu negócio de marketing de relacionamento, ou seja, em alguma área específica da vida, existe uma máxima para atingir qualquer objetivo que você não esteja atingindo, que é, você quer um novo nível, você precisa ter um novo nível de compromisso, o que seria isso? Bruno, eu quero chegar no novo nível financeiro, você acredita que fazendo o que você está fazendo hoje, você vai ter os objetivos financeiros que você vai querer ter? Obviamente que não, o que seria isso? Então, por exemplo, na área de finanças, eu quero acumular no próximo ano 50 mil reais em ganhos, não em ganhos, guardado mesmo, reserva ali, estocado, estoca dinheiro, aí você vai ter que fazer contas, então vamos supor que você ganha 10 mil por mês, se você quer chegar ao final do ano, se você ganha 120 mil no ano, você vai ter que reservar pelo menos algo em torno de 40% de tudo que você ganha, você está disposto a colocar esse novo compromisso? Você consegue ajustar a sua realidade financeira a isso? Putz, não consigo, eu preciso pelo menos viver com 7 mil reais, então você precisa ter um novo compromisso de achar uma nova fonte de renda para você atingir esse objetivo. Você entendeu? Ficou claro isso que eu estou falando? Para a área de finanças, para a área de negócios, pô, eu trabalho com marketing de relacionamento, que é a minha profissão, por exemplo. Estou num patamar X e quero atingir um patamar Y, né? Você acredita que fazendo o que você faz hoje, com a equipe que você tem hoje, com os treinamentos que você faz, com as apresentações que você faz, com o tempo de dedicação, você vai atingir o seu objetivo? A resposta é muito provavelmente não, por quê? O seu compromisso atual está te trazendo o seu resultado atual. Se você quer um novo tipo de resultado, você precisa aumentar a barra do compromisso. e quanto maior compromisso, significa mais horas trabalhadas, mais horas estudadas, mais tempo com a sua equipe, mais tempo formando a sua equipe, mais tempo buscando informações, mentores, treinamentos, como esse que eu estou te passando, para você colocar mais dinâmica, mais motivação, mais crença, mais liderança na sua equipe para você avançar de patamar. Tem patamares dentro do marketing de relacionamento que você vai sozinho, mas tem patamares, por exemplo, de média para alta liderança que você só vai com o grupo e para isso existe um novo compromisso. Mas Bruno, eu me comprometo, a minha equipe não vai, o que acontece? É porque você ainda não se comprometeu. Porque uma vez que você toma a decisão de ir para um próximo nível, que a sua equipe vai ver você trabalhando de manhã, tarde e noite, de repente, não sei como é o seu horário, quanto tempo você se dedica para o seu negócio de marketing de relacionamento, mas eles vão ver o seu nível de compromisso, o exemplo arrasta. E aí você começa automaticamente a magnetizar pessoas que querem ir para o próximo patamar, porque palavras são só palavras, mas quando você começa a colocar o trabalho, começa a colocar o exemplo, começa a colocar realmente a sua atuação de forma firme, focada, você vai ver que o teu compromisso está gerando um compromisso maior na sua equipe. Porque tudo começa e tudo termina com as suas decisões, com as suas atitudes, tudo começa e tudo termina com a sua liderança pessoal. E a liderança, ela não vem em liderar, em falar, a liderança vem em agir. E literalmente, walk the talk, né? Caminhar as suas palavras. Eu disse, eu vou, eu consigo. E aí você vai, independentemente das circunstâncias, novo nível, novo compromisso. Escreve aqui nos comentários, novo nível, novo compromisso, porque isso vai começar a te trazer um novo patamar de desconforto. E não existe crescimento na zona de conforto. Já deve ter ouvido falar inúmeras vezes de inúmeras pessoas, inclusive em para-choque de camanhão. Saia da zona de conforto, é óbvio. Se você quer realmente evoluir, perder peso, ganhar mais dinheiro, crescer no seu negócio, seja tradicional, marketing de relacionamento, anote isso. Novo nível, novo compromisso. Quer mudar de casa? Novo nível, novo compromisso. Quer melhorar o carro? Novo nível, novo compromisso. Tudo, beleza? Tudo está baseado no seu comprometimento com a sua meta, com o seu objetivo. Beleza? Se você gostou desse material, compartilha, duplica, que eu tenho certeza que um monte de gente precisa ouvir isso. E dá like aqui para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!